Para o teste californiano de mastite, ou seja, o CMT, nós utilizamos a solução detergente, que pode ser adquirida em qualquer casa agropecuária, um preço acessível. Além disso, a bandejinha, constituída de quatro focinhos, exatamente para coletar as quatro amostras dos quatro quartos mamários do animal. Além disso, há amostra de leite, que no caso será coletada do animal. Aqui, nós iremos mimetizar as quatro amostras de leite do animal. O teste, então, ele é indicado de ser feito semanalmente, ou seja, a cada sete dias. Mas caso a propriedade tenha dificuldade de realizar esse monitoramento semanalmente, é indicado ser feito a cada quinze dias, ou então a cada mês, de forma mensal. Gostou? Esse vídeo é só para quem é médico veterinário ou estudante da medicina veterinária. Quer continuar assistindo? Ele vai estar disponível na íntegra, totalmente de graça, na próxima quarta. Faça agora seu cadastro para assistir.